Você ouve, curte e dança, Carretinha Marrentinha, volume 2. Você ouve, curte e dança, Carretinha Marrentinha, volume 2. Você ouve, curte e dança, Carretinha Marrentinha, volume 3. E vamos produzindo com qualidade para os melhores, afinal de contas, os melhores passam por aqui. Música 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 Tá cansado de ouvir as mesmas músicas em todos os CDs por aí? Música 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 Música